Música Da moleque me der paz vai ficar com a moral em alta Vai ficar todo mundo aí quietinho aí, não vai subir ninguém Música Música Jogo dourado no escuro Jogo meu som na sua bad Mano, eu conquistei tudo Um talento absurdo Agora viajo mundo Olha só Terminei o país e tô com duas bem merda